O que uma stalker, uma operação mega ilegal, uma conspiração fatal e a alta sociedade de Londres podem ter em comum? Elas são as histórias mais assistidas no primeiro semestre do ano na Netflix. Foi o que Ted Sarandon, CEO da plataforma, revelou durante a convenção de mídia no Reino Unido. Juntas, Bebe Rena, Magnata do Crime, A Grande Ilusão e Bridgerton somam mais de 360 milhões de horas reproduzidas. A minissérie Bebe Rena, que chegou silenciosa e de repente se tornou um fenômeno, entrou para o top 10 de produções mais assistidas na história da Netflix. A trama, que é baseada na vida real do protagonista, mostra uma mulher obcecada por ele. Que é a história obscura, traumas não resolvidos e desejos frustrados que ele carrega. A Grande Ilusão, também uma minissérie, é um thriller britânico que acompanha uma ex-soldada que descobre uma conspiração fatal. Magnatas do Crime, que se passa no mesmo universo do filme lançado em 2019, já foi renovado para uma nova temporada. E mostra grandes nomes do submundo do crime britânico, disputando um verdadeiro império ilegal. Bridgerton, talvez o título mais conhecido dessa lista, também foi renovado para uma nova temporada. A história da alta sociedade de Londres conquistou o público na primeira temporada, lá em 2020. E agora caminha para a sua quarta temporada, com novos protagonistas, personagens e, claro, novos romances. Esses quatro fenômenos na Netflix, qual é o seu favorito?